Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo vamos ver se o VGHF11 está valendo a pena. Um tempo atrás eu postei um vídeo sobre ele e na minha visão naquele momento ele não estava valendo a pena, mas ele melhorou bastante, surgiram aí muitas novidades, então eu vou levantar aqui nesse vídeo informações atualizadas, tanto positivas quanto negativas, para ver se esse fundo imobiliário agora está valendo a pena. Primeiro temos que o fundo imobiliário é recente, ele teve seu início em janeiro de 2021, mas como ele já tem aí um ano de existência, ficou bom para a gente analisar aí todo o histórico dele. Ele não tem prazo para acabar, conforme aqui, prazo de duração indeterminado, ele é gerido pela Valora e administrado pelo banco da Ecoval, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração e gestão de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, com valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 e uma taxa de performance de 20% sobre o que se deu IPCA, que é um índice de inflação, mais a média do Yield IMA B5, que também é ligado a índices de inflação, no semestre civil anterior, com valor mínimo de IPCA mais 3% ao ano. Eu não sou muito chegado em taxa de performance, mas por enquanto isso aqui na minha visão está bem tranquilo. Vamos então entrar no primeiro ponto que eu sempre gosto de olhar, que é a questão da liquidez, que o fundo imobiliário melhorou bastante. E depois eu até compararia ele com o IFIX, mas como ele tem cerca de um ano de existência, eu não vou nem fazer essa comparação. E posteriormente a gente vai entrar em todo o post de olho do fundo, para a gente ver aí se o fundo aumentou a exposição dele em alguns ativos, se ele comprou outros, porque ele tem uma particularidade que ele investe em ativos não tão convencionais assim. Então cara, aproveita esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, não perca nenhum vídeo, ativa o sininho aí para sempre ficar antenado e não perder vídeos como esse. Vamos então entrar aqui em todos esses dados para ver se o VGHF11 está valendo a pena. Em relação à liquidez, ele melhorou bastante. Olha só isso aqui. No último relatório do fundo, de fevereiro de 2022, ele mostrou ter mais de 49 mil cotistas e um volume financeiro médio negociado diariamente quase de 2 milhões e meio. Ou seja, é muito fácil comprar cotas aqui do VGHF11 e é muito fácil vender as cotas do VGHF11. Então temos aqui o nosso primeiro ponto positivo. Vamos então entrar dentro do post de olho do fundo para a gente ver quais ativos que o fundo imobiliário possui. E temos aqui que 69,2% estão alocados em CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. É um nome bonito aí para crédito imobiliário. Temos aqui 9,9% em fundos de investimento em direito creditório. Temos aqui 14,2% em cotas de outros fundos imobiliários. Temos 6,2% em ações. Sim, esse fundo imobiliário também investe em ações. E em menor exposição, sociedade de propósito específico e um pequeno caixa do fundo imobiliário. E um detalhe importante é que 85,1% de toda estratégia do fundo está atrelado aí à renda, né? Ou seja, ele recebia aí essa renda mensal para passar para a gente que somos cotistas. Vendo então a quantidade de ativos que esse fundo imobiliário possui a participação, temos aqui o seguinte. Em relação a CRIs, ele possui 21 na sua carteira. São todos esses que você está vendo aí na tela. Em relação à participação dele em fundos de investimento em direito creditório, ele possui esses 5 que você está vendo aí na tela. Em relação aos fundos imobiliários, né? As cotas dos fundos imobiliários, são todos esses que você está vendo aí na tela. São mais de 17 fundos imobiliários em carteira. Já em relação a ações, ele possui ações de 6 empresas. São todas essas que você está vendo aqui. Já em sociedade de propósito específico, ele participa aqui de 3. Então pode ver que esse fundo imobiliário é bem diversificado em várias classes de ativos diferentes. Vamos então às informações mais recentes do VGHF11. Temos aqui que nos últimos 12 meses, ele pagou R$1,55, o que dá um dividend yield de 15,44%. É um dividend yield bem elevado. Esse fundo imobiliário está pagando mais do que a Selic. E corroborando algumas informações, temos aqui que ele realmente tem uma excelente liquidez, mais de 400 mil negociações diariamente. Então é muito fácil comprar a cota do fundo e é muito fácil vender as cotas do fundo. Temos aí que ele possui um excelente dividend yield, mas um patrimônio líquido pequeno. Faz sentido, né? Fundo imobiliário é recente. Temos aqui um patrimônio líquido de R$310 milhões. Seu valor patrimonial por cota atualmente está em R$9,29, mas na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está sendo negociado a R$10,04. E quando a gente divide o valor de mercado dele pelo valor patrimonial, temos aqui um preço sobre o valor patrimonial de R$1,08. Ou seja, na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está com cerca de 8% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. E agora que você já viu essas informações mais recentes e mais relevantes do VGHF11, vou ponderar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se o VGHF11 está valendo a pena. E como sempre, vou começar pelos pontos positivos. O primeiro é que ele possui uma boa liquidez. Cara, foi uma boa evolução. Eu lembro que no último vídeo que eu fiz dele, ele estava ali com cerca de 18 mil cotistas. E atualmente está com quase 50 mil cotistas, com um volume financeiro médio negociado diariamente, beirando os R$2,5 milhões. Então é fácil comprar cotas do fundo e é fácil vender as cotas do fundo. O segundo ponto positivo é que ele é bem diversificado em mais de 50 ativos. No vídeo anterior, eu até tinha falado que ele não tinha uma boa diversificação, mas é porque ele tem participação em investimentos que não são tão convencionais, como fundos de investimento em direito creditório e sociedades de propósito específico. Então, revendo isso, na minha visão, esse fundo imobiliário possui um bom portfólio. E o último ponto positivo é que esse fundo imobiliário, nos últimos 12 meses, entregou mais do que 15% em dividend yield. E isso é um dividend yield bem elevado. Vamos então aos pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que o fundo imobiliário tem um baixo patrimônio líquido, cerca de R$310 milhões. Na minha visão, isso nem é um ponto negativo. Mas como eu faço esses vídeos não para mim, mas para vocês, eu sei que tem investidores que não gostam de fundos imobiliários que têm patrimônio líquido baixo, né? Então, tá aí. Se você é um desses, esse fundo imobiliário aí possui esse ponto negativo. E o segundo ponto negativo dele é que, na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está com cerca de 8% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Mas, quando eu levanto aqui todos os pontos positivos e todos os pontos negativos, na minha visão, lembrando que isso não é recomendação de investimento, é apenas a minha visão. E na minha visão, o VGHF11 está valendo a pena. E aqui em cima já deve estar aparecendo para você análises de outros fundos imobiliários. Fica por aqui e até mais!